Melody inventa a história, é desmentida, mas ela conseguiu o que queria. Jojo Toddynho passa mal e tem treta no mundo dos sub-influenciadores. É tudo do jeitinho que a gente gosta e você já sabe. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. Pois muito que bem, minha gente, olha só. A Jojo Toddynho venceu a Fazenda 12, vocês já sabem disso, né? E ela foi comandada pelo Marcos Mion, que deixou a atração. E agora quem cuida do lance todo é a Adriane Galisteu. Pois bem, os dois se reencontraram. E se reencontraram em um reality show que tá sendo gravado pro multishow. Que vai reunir amigos, que vão fazer encontros. Vão ser 20 episódios, o negócio ainda é um experimento. Acontece que o Marcos Mion é quem apresenta esse tal desse reality show que vai acontecer só em 2022. E a Jojo Toddynho tem um quadro nesse reality show que se chama Terapeita. O nome do quadro dela. Que é tipo um pós-reality, entendeu? Pois é. Foi nas gravações desse quadro da Jojo Toddynho que ela acabou passando mal. Ela e o Mion se reencontraram, né? Durante essas gravações. E logo em seguida ela acabou passando mal. Ela teve um pequeno desconforto, né? Ela teve aí por causa do calor do Rio de Janeiro. Em seguida, ela já foi atendida pelos médicos da Globo e passou bem. As informações foram dadas com exclusividade pela coluna em off. Pelo portal em off. Portal em off da coluna da Fábio Oliveira que tá no em off agora. Porque ela e o Irland tão assim, ó. As celebridades ficam morrendo de medo. Porque esses dois juntos, Jesus. Bom, minha gente, falando sobre Marcos Mion, foi ontem também que ele revelou que não vai mais estar na Netflix. Ele metiu um comunicado só nos stories. E disse o seguinte, olha só. Existe uma única condição que imponho a mim mesmo diante de todo e qualquer projeto em que eu esteja. Estar por inteiro, de corpo e alma, com dedicação extrema. É uma característica pessoal e um dever meu com o público que me acompanha há tantos anos. Com o convite para estar à frente das tardes de sábado da TV Globo em 2022, tornou-se inevitável reconsiderar alguns compromissos assumidos. Pois seria humanamente impossível cumprir todos eles com o envolvimento, a energia e a qualidade que invisto em tudo o que eu faço, além de preservar minha saúde. Foi com essa honestidade que procurei a Netflix para revermos o que tínhamos acertado. O convite e os projetos com a Netflix pontuaram um momento importante na minha trajetória e significaram muito para mim. Porém, precisei ouvir meu coração e tomar a decisão de me entregar por completo a um sonho da vida inteira que finalmente está acontecendo. A Netflix eu agradeço imensamente a parceria e a compreensão, estendo meu agradecimento a cada um dos profissionais que conheci na Netflix, entre os melhores que já vi. Marcos Mion Pois é, ou seja, o Marcos Mion abriu mão de estar na Netflix para se dedicar à carreira dele na Globo. Alguns internautas chegaram a questionar essa decisão, uma vez que as plataformas de streaming estão cada vez mais relevantes e mais fortes. Recentemente, eu participei de um splash show do Zeca Camargo, onde o Ricardo Feltrin falou sobre os dados da televisão e como a televisão aberta tem encolhido nos últimos tempos. Apesar dos números mostrarem um certo encolhimento sim, ele disse que a TV aberta ainda é muito importante para o cenário da mídia nacional e é sim muito relevante. Então, nesse contexto, né, sobre o que o Ricardo Feltrin disse e sobre a decisão de Marcos Mion, talvez ele esteja realmente certo. Pois muito que bem, você daria 8 mil reais por uma toalha enrolada no braço? Que história é essa? Bom, você já deve ter visto viralizar aí nas redes sociais o vídeo de uma influenciadora digital que estava super feliz da vida. Por quê? Porque a bolsa dela chegou de Londres. Mas era uma bolsa qualquer, você me pergunta. É claro que não, meu anjo. Era uma Bottega Veneta. Bottega. Bottega Veneta. Bottega Veneta. Essas marcas de grife aí que a Favio Pavanelli inclusive ama, tem vários sapatos, aqueles sapatos que eram entrelaçados, que estavam super na moda no outro verão e agora ninguém lembra mais e que custava muitos dinheiros. Então, essa marca aí, gente. E aí eles lançaram uma coleção, que é uma coleção de resort, que é porque Paz Rica Fina Maravilhosa e ir pra Ibiza, entendeu? Que aí elas usam aquelas bolsas caríssimas, mas elas estão em Ibiza. Elas estão no Resort Four Seasons na Grécia. Você tá me entendendo? É pra isso, mais ou menos. Só que daí a moça aqui no Brasil gostou da bolsa. Por isso que é de resort. E aí explica o porquê que a bolsa era de toalha. É uma toalha, gente. Que é a toalha que a gente lava a cara, seca o rosto, as mãos. É igual. Até os desenhos é bem parecido com a toalha que tinha na casa da minha mãe. Só que é uma bolsa feita dessas toalhas. E a bolsa custa em mais ou menos 8 mil dólares. 8 mil reais. Fora do Brasil. Porque aqui no Brasil é muito mais. É 14 mil que o pessoal falou. Gente, é um monte de dinheiro, entendeu? Não importa que é um monte de dinheiro por uma bolsa feita de toalha. Aí o pessoal debochou da mosca, ela tava andando com o quê? Com uma toalha enrolada embaixo do braço. Porque é o que parece a tal da bolsa. Porque o design da botega é mais ou menos assim, sabe? De segurar, assim. Elas são bolsas de segurar, né? As principais bolsas, o modelo icônico da botega é exatamente esse de segurar. Você tá se perguntando, Ju, você tem? Não tenho, mas eu gosto das coisas de grife aí que a gente olha, né? Eu gosto de olhar. Compro. Quase nada. Mas gosto de olhar. Aí, e botega, né? Até muito inacessível pra mim ainda, que eu não consigo comprar não. Eu consigo comprar um cinto da Gucci, entendeu? Um cinto Louis Vuitton. Umas coisas assim. Mas, botega eu não cheguei lá ainda, que é muito caro. Aí, minha gente, a moça compou a tal da bolsa, tava faceira, disse que a bolsa veio de Londres, da Personal Shopper, que demorou 15 dias pra chegar, que nem foi taxada. Aí, o pessoal já mandou um alô, receita federal, pra moça. Aí, ela fez um stories lá, mostrando. Não sei se era stories ou se era TikTok. O lance é o seguinte, minha gente, algumas pessoas acharam que era deboche, entendeu? Que era tipo a blogueirinha do fim do mundo. Tipo a blogueirinha, que é uma sátira, que é um deboche. Porque o tom parecia tão surreal, que a gente achou que era um deboche. Mas não é, é de verdade. Olha só. Bom, eu já tô prontinha pra sair de casa, mas eu tava tão ansiosa pra fazer esse unboxing com vocês. Eu tô louca nessa bolsa, já tem muito tempo. E ela tá esgotadona no Brasil, e eu consegui ela lá fora, com uma Personal Shopper maravilhosa, diretamente de Londres. E ela enviou pra mim. Chegou no Brasil em 15 dias, eu não paguei nada, de taxa extra. E vocês não tem noção. Fala sério! Tô apaixonada! Sério. Olhem esta botega. Ela é de uma coleção da botega de resort. Então ela é toda atualhada. E eu achei ela tão maravilhosa. Achei um rosa. Tão maravilhoso. Eu tava tão louca pra ela chegar, gente, pra usar. Olha que linda! Ai, meu Deus! É uma... Bom, eu já tô prontinha pra sair de casa. Pois muito que bem! Tô pra te dizer, minha gente, que a moça até já pagou essa bolsa. Sabe por quê? Porque ela ganhou um montão de seguidores. Pois é. Foi isso que aconteceu. Babado, né? E você, o que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Mas o babado da manhã desta terça-feira tem a ver com Dona Melody. Ela que criou uma fanfic. Mais uma. Ela faz a fanfic dela. E consegue o que ela sempre quer. Que é o quê? Aparecer. E a gente ainda faz isso aí que a gente ainda dá o palco pra moça? Pra menina? Que é adolescente? Melody ainda tem 14 anos? Eu não sei. Aí, minha gente, ela deu entrevista a pontal num podcast aí e disse que teria ficado com a Mel Maia. E que a ideia, inclusive, teria sido da própria Mel Maia. Acontece que a Mel Maia apareceu hoje de manhã pra desmentir essa história toda. Pra dizer que Dona Melody não procede, não faz o menor sentido. Ela faz a fanfic dela e consegue o objetivo que queria. Que é que todo mundo fique falando dela. Falei bem, falei mal, mas falem de mim. Será que vale a passação de vergonha? Daí a gente não sabe. Mas cadê os pais dessa criança? Melhor. Mas acordei com mensagens de repórter no meu WhatsApp. prints de páginas de fofoca. Meus amigos mandando prints das pessoas comentando sobre a minha suposta ficada com a Melody. Eu não entendi de onde o povo tirou isso até eu entrar nas redes sociais e ver que a Melody comentou em podcast que nós ficamos. Gente, primeiro de tudo, eu e a Melody nunca nem nos conhecemos pessoalmente. a gente não teve essa oportunidade, a gente não conversa muito e nunca foi conversada sobre eu participar de nenhum clipe com ela e com a Luara, até porque eu não participo de clipes. Gente, antes de continuar a falar e escolher essas coisas, eu não falei com a assessoria ainda, não falei com a minha mãe, não falei com ninguém. Eu só acordei, vi o que me mandaram e tô vindo aqui falar com vocês. Agora continuamos. Continuamos, né, gente? Eu e a Melody, a gente não conversa. A gente tem um WhatsApp uma da outra, a gente já se falou uma vez ou outra, sim. E eu vi que só tinha mensagem dela, só ligação dela praticamente. Eu deixei ela no vácuo pra caramba. Mas, gente, eu não fiz isso de propósito. Meu WhatsApp é lotado de mensagens. Mensagens de propostas de trabalho, mensagens de assessoria da minha família, dos meus amigos. Gente, juro por Deus. Eu não consigo dar conta de todas as mensagens. Pois muito que bem. Tretas colocadas em dia. Agora você tá ciente de tudo que aconteceu, tá? Mas vem comigo, porque hoje, às três horas da tarde, como de costume, eu vou estar ao vivo aqui no canal com a nossa live babado, onde eu vou te contar tudo tintim por tintim do que tá rolando em A Fazenda 13. Hoje à noite tem formação de roça e o clima tá tenso. Já teve até choro hoje de manhã. Pois é. Vem comigo, porque eu vou te contar. Te espero ao vivo, às três da tarde, aqui no canal. Até mais. Tchau, tchau.